Ele que levantou o público aqui em Quirinópolis, santo de casa faz milagre e faz um grande sucesso. O DJ Carlos Henrique é o DJ da Cachorrada. É o DJ da Cachorrada, ela tá se envolvendo. É o DJ da Cachorrada, ela tá se envolvendo. Pra mim é de suma importância eu tocar em casa, ver o pessoal, ver meus amigos, colegas, e animar a criançada também, né? A gente montou um show diferente pra trazer aqui pra nossa cidade e animar o pessoal. Por que DJ da Cachorrada? Rapaz... Então, DJ da Cachorrada surgiu quando eu comecei a produzir. Um amigo meu mandou uma voz que falava lá, DJ Carlos Henrique é o DJ da Cachorrada. Aí o pessoal começou a zoar, levou pra brincadeira e graças a Deus pegou. Com certeza, DJ Carlos Henrique. Lembrando que tem aqui você uma grande produção, o pessoal que te acompanha, as bailarinas que fizeram o maior sucesso e também os meninos aqui que arrepiaram. Sim, todo show que a gente vai, a gente leva a nossa equipe pra proporcionar o melhor do show da gente. Deixa eu ameaçar o especial público maravilhoso de Quirinópolis, prefeito Anderson de Paula, primeira-dama de Enciane e todo o público presente. Quero deixar aqui meu agradecimento ao prefeito e todo mundo aqui de Quirinópolis. Pra quem não sabe, eu sou daqui, né? Nascido e criado em Quirinópolis. E pra mim tocar aqui é muito importante e isso me gera uma felicidade enorme estar presente aqui. O DJ Carlos Henrique é o DJ da cachorrada. É o DJ da cachorrada, ela tá se envolvendo. É o DJ...